Meus queridos, uma coisa muito comum aqui no Canadá é a mudança. Só que a mudança é bem diferente do que a gente está acostumado no Brasil. O que acontece? A gente aluga esse caminhãozinho aqui e chama os amigos para ajudar. Então hoje eu estou aqui ajudando os nossos amigos que pediram aqui para a gente ajudar na mudança e chamo um monte de amigo e vem aqui, carrega as caixas e vamos lá. Essa é a ideia. E existe uma empresa mesmo desse caminhão aqui, não é Jabá, não vou nem fazer Jabá, porque é a única empresa que existe, inclusive. E todo mundo aluga. Agora uma dica interessante é que muita gente aluga no primeiro dia, muita gente muda na passagem do mês. Então no primeiro dia é um dia muito disputado, inclusive, muito lotado, porque todo mundo está mudando. Se você puder mudar em outra data é melhor ainda. Existem até empresas de mudança, mas não é uma coisa muito usual, não é uma coisa que o pessoal usa com muita frequência. O mais normal mesmo é chamar o pessoal para ajudar e é isso, é o que estamos fazendo hoje. Bora, vamos ajudar. Já estou com dor no braço aqui, está metade do caminhão já carregado. O aluguel desse caminhão custa mais ou menos, o nosso amigo aluguel por dois dias custou mais ou menos 200 e poucos dólares. Não foi no dia primeiro, talvez seja mais barato por não ser no dia primeiro, mas por esses dois dias. E aí está incluído mais ou menos 200 quilômetros para você percorrer. Se você percorrer mais, você vai ter que pagar a diferença de quilômetros, né? Então também fica uma dica aí para vocês terem uma ideia de preço, de valores também para mudança. Mas vamos lá, vamos lá, força, força, rapaz. Bora lá, vamos ajudar na mudança. Então a ideia aqui é descarregar o quanto mais puder. Matheus is helping with the computer. Então está aqui, estamos enchendo aqui. A ideia é encher aqui atrás um monte de caixa. Tem esse espaço aqui que cabe um monte de caixa. E carregar as coisas maiores primeiro, né? Então o sofá, o colchão e aqui atrás um monte de caixa pequena também. Então vamos lá, vamos carregar e vamos embora. E a ideia é trazer um monte de coisa aqui já na frente e aí a gente já vai enchendo de uma vez. Mas o ideal é pegar as coisas maiores primeiro, né? Momento tetras aqui. Essa parte é mais difícil aqui encaixar tudo, né? Muita gente palpitando, inclusive, aqui. Ufa! Vamos lá. Mudanças de planos aqui. Deu uma mudança de... Está escuro, não dá pra ver direito, né? Mas que não tem nada aqui, né? Nós tivemos umas mudanças de plano. Mudando o sofá, mudando as coisas e colocando mais coisas lá no fundo, tá vendo? Mas está escuro, não dá pra ver direito. Pera aí, deixa eu ver se eu melhoro aqui. Vou ver um pouquinho melhor. Mas está complicado. E tem muita coisa grande ainda, isso daqui. Vamos ver. E tem um monte de coisa aqui fora, tá vendo? Tá ficando escuro. E está difícil aqui. Cada hora aparece uma coisa grande aqui pra gente pôr. Mas vamos lá. Vamos encher esse caminhão aqui, pessoal. Mais uma etapa aqui. Está difícil, pessoal, mas está indo. Vamos lá. Bom, chegamos aqui. A casa já está quase vazia. Aqui é sala, né? Mas ainda tem muita coisa pra fazer. Nossos amigos, eles vão mudar, mas essa casa vai continuar deles. Eles vão alugar. Nós estamos esbaforidos aqui. Vai estar aí, registrado. Nós, amigos, eles mudaram quando a gente mudou também. Eles vieram pro Canadá quando a gente veio. Bom, vamos lá. Continuamos. Esbaforido aqui. Bom, terminamos de carregar aqui a primeira etapa. Metade do caminhão carregado, mas o pessoal encheu umas caixas e deixou num locker aqui perto. Então, a gente vai agora pra segunda etapa da mudança, que é pegar as caixas no locker pra carregar a segunda parte aqui. O caminhão é bem inteiro cheio aqui, né? Acredito eu. Atenção, fechamento. E vamos lá carregar mais caixa. Bora. Acabamos de chegar aqui no storage. pra carregar a segunda etapa. Não. Isso é completamente diferente. E agora vai entrar lá pra pegar o negócio. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui vocês não conhecem, hein, pessoal. Olha esses storage gigantes. Eu acho que isso não existe, né, por aí. Comenta aí. Mas olha que coisa interessante isso. Os dois lados são storage. O que que é? Uma chave? Não sei. Ah, é uma coisa eletrônica, você tá vendo? Uma chave. Ah, é uma chave. Uma chave. por mês. O primeiro mês é grátis. A lota de botas. Não é aqueles lá que abrem com surpresa, né, pessoal? A gente sabe aqueles programas de televisão. Nossa, vai encher o caminhão mesmo. A parte que ficou vai encher. Bom, vamos lá. Deixa eu ajudar aqui. Vamos lá, vai ter que fazer várias viagens aqui. Uma coisa interessante é que ele estava falando que tem seguro. E está incluído aqui, né, então incluído no valor mensal tem o seguro. Mas é muito interessante, deixa eu mostrar aqui. Olha que interessante. Aqui é muito grande, pessoal. É gigantesco. Gigantesco. Aí, vamos encher. Vai encher o caminhão, hein? Eu acho que vai. Posta aí, comenta aí. Vai encher o caminhão ou não, pessoal? Ok, it's done. Olha como é que está aqui vazio. E vamos lá, bora. Ok. Olha aí o resultado final. Está lotado o caminhão. Está lotado até a boca, hein? Deixa eu ir lá em cima. Uh! Olha isso, pessoal. Lotado. Uh! Aje a caixa, hein? Uh! Amazing. Agora eu preciso pôr esse colchão para bloquear aí, para proteger, né? Para não sair voando as caixas. É muita coisa. É um jogo de Tetris aqui, praticamente. Deu certo, Tetris. Muito bom. Ufa! Ok, pessoal. Deu tudo certo. Acabei de jantar lá com o pessoal, né? O pessoal faz uma comemoração. Sempre quando você termina o serviço de carregador, a gente janta todo mundo junto para bater um papo, né? E é isso. O que aconteceu? A diferença é que a grande vantagem é que os nossos amigos pegaram para dois dias. O normal é a pessoa pegar, alugar o caminhão para um dia, vai de manhã, carrega e vai de tarde e descarrega. Faz tudo de uma vez, né? No mesmo dia. Os nossos amigos tiveram essa vantagem de pegar para dois dias. lembrando, eles pagaram um dia, não é o dia da virada do mês, eles pagaram 230, 240 dólares pelo aluguel do caminhão para esses dois dias, né? E o que acontece? Com essa vantagem, amanhã eles vão descarregar. E aí eu vou tentar também vir ajudar eles a descarregar amanhã, né? Porque é a vida, pessoal, é a vida. Amigo, a gente tem que ajudar, né? Então... Ah, pessoal, aqui é o Dimitri do futuro, tá? Estou chegando aqui só porque eu esqueci de comentar mais uma coisa que muita gente deve estar perguntando desse vídeo aí, né? Na mudança, como funciona. Ah, mas eu não vi levar a geladeira, o fogão e a máquina de lavar, a máquina de lavar prato, também não vi. Por quê? Por quê, pessoal? Porque ninguém leva. Quando você muda, você deixa. Você deixa geladeira, fogão, máquina de lavar roupa, lavar prato, secar, secadora de roupa, também. Tudo isso você deixa, porque a casa nova que você vai mudar, normalmente, já vem com tudo. Vem com tudo equipado e o que tá na sua casa, você deixa também. O inquilino já usa. Isso facilita muito a mudança, também, das pessoas, né? Então, assim, praticamente 100% mesmo das casas são assim, por aqui. Então, fica a dica aí. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, que era fundamental aqui no nosso vídeo de mudança. Beleza? Beleza. Agora, volta pro Dmitry do passado aí pra encerrar o vídeo. É isso. Eu queria mostrar pra vocês todo esse processo. E de bônus aqui, pessoal, vocês ganharam uma coisa que eu também nunca tinha visto, que foi o lance dos storages, né? A gente fez um tour aí pelo storage, entendeu como é. Muito interessante a gente ver aquele Storage Wars, aqueles reality shows, né? E foi muito interessante a gente ver isso e aprender como é que é, né? Assim, foi curioso. Foi bem curioso. E é isso. Estou inteiro quebrado. Parece que eu entrei num moedor de carne. Estou totalmente despedaçado. Então, eu vou pra casa tomar um remédio pra dor nas costas, que o meu ciático não consegue se mexer. Vou lá tomar um remédio pra dor nas costas e dormir por 48 horas. É isso que eu vou fazer agora. Na verdade, não. Porque talvez amanhã eu tenha que vir ajudar eles também. Então, é a vida. Tamo aí. Tamo aí pra dar chuva. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra do like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. Gostou do vídeo, aprendeu alguma coisa hoje, viu alguma coisa interessante? Passa o vídeo pra frente. Hoje o vídeo não tá com um teor técnico que eu gosto, tá? Eu acabei gravando ele com o celular mesmo, mas eu acho que vale mais pela informação e mostrar isso daí pra vocês, né? Acho que valeu a pena. Fiquei na dúvida. Mostra ou não? Não tô com o meu equipamento de gravação, mas eu acho que vale, né? Vocês conheceram junto com a gente, a gente registrou e mostrou tudo pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. No Brasil não é assim como funciona no Brasil também. Se quiserem comentar aqui embaixo, é interessante, né? No Brasil existe isso daí, né? Normalmente a gente conhece, a gente contrata uma empresa, o pessoal vai e pega tudo pra gente. Mas existe isso daí também de você alugar o caminhão e você se virar, chama os amigos pra todo mundo se virar? Comenta aí também. Eu quero a opinião de vocês. Beleza? É isso. Chega que eu tô muito cansado. Vou pra casa agora dormir. E valeu, pessoal. E até a próxima.